Dizemos esse nome de Deus, o nome de São Sebastião. São Sebastião, das causas difíceis e urgentes, ajudai-nos a chegar junto de Jesus para que Ele afaste de nós os flagelos da peste, da fome, das epidemias ou qualquer enfermidade. Fazei que não falte chuva nos campos e que a semente lançada na terra produza 100% para que se afaste a terrível ameaça da fome que se encontra tantas vidas em todo o mundo. Que nossos lavradores e pecuaristas tenham saúde e alegria para serem recompensados com o fruto de seu trabalho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos neste oitavo dia da novembra um trecho da Palavra de Deus. Por isso, revestir-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes depois de teres superado toda a prova. Ficai, pois, firmes, tendo a verdade como cinturão, a justiça como coraça e os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. A carta de São Paulo aos Efésios nos ensina que nós devemos estar revestidos de Deus para enfrentarmos o dia mau. E com certeza, neste tempo de pandemia, a humanidade já sofreu e está sofrendo tanto com esta grande enfermidade que assola. Mas nós confiamos no Senhor e queremos nos revestir de Deus. Também há tantas outras circunstâncias em que a vida humana é provada, mas nós devemos perseverar nele. São Sebastião, ele é invocado como protetor das pragas e das pestes por muitos fatos que aconteceram na história. Um deles aconteceu por volta do ano de 630, na cidade de Roma. Uma grande peste assolou aquela cidade. E então o povo rezou a São Sebastião e prometeu que se fossem livres daquela peste, construiriam uma igreja em honra de São Sebastião. E de fato, Deus interviu. E aquela comunidade, aquela cidade foi livre da peste. E mais tarde, eles construíram esta igreja em honra do glorioso Marte São Sebastião. Ele então se torna o protetor contra as pestes no campo e também contra as epidemias que assolam a humanidade. Rezemos agora com você, pedindo a São Sebastião a sua intercessão. Elevemos as nossas súplicas. O glorioso Marte São Sebastião, exemplo vivo de fé, caridade, fortaleza, lealdade e fidelidade. Alcançai-nos de Deus a graça de acolhermos com alegria as adversidades da vida. Queremos, a vosso exemplo, abandonar os ídolos deste mundo e servir, solente a Deus, nosso único e verdadeiro Senhor e Rei. Conhecendo o vosso poder de intercessão junto de Deus, humildemente, vos pedimos a graça que tanto desejamos. Glorioso Marte de Cristo, livrai-nos das pestes, doenças, e mares do povo e da alma, tudo segundo a vontade de Deus e para a minha salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas me trai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, patrueiro contra as pestes e epidemias, rogai por nós. Cantemos a lágrima e a São Sebastião. São Sebastião, rogai por nós. Intercebem a Deus, pregador do Evangelho. Intercebem a Deus, pregador do Evangelho. São Sebastião, rogai por nós. Intercebem a Deus, pregador do Evangelho. São Sebastião, rogai por nós. São Sebastião, rogai por nós. Intercebem a Deus, pregador do Evangelho. Intercebem a Deus, pregador do Evangelho. Intercebem a Deus, pregador do Evangelho. São Sebastião, rogai por nós. Intercebem a Deus, pregador do Evangelho. 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 Na dor e na estrela, nos protegei. Na injustiça e no desprezo, nos protegei. Na carença e no desprezo, nos protegei. São Sebastião, rogai por nós. Me desejei a Deus por nós. São Sebastião, rogai por nós. Me desejei a Deus por nós. Na maldade dos homens, nos protegei. Nas grandes e fortes, nos protegei. Nas sorrisas e proenças, nos protegei. Na desprezo, nos protegei. São Sebastião, rogai por nós. Me desejei a Deus 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 por nós. Na desprezo, nos protegei. Na maldade dos homens, nos protegei. Amém. Viva São Sebastião, viva!